E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário. E hoje vamos falar sobre o livro, A Inquisição. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido, e vamos para mais um resumo de livro. Título, A Inquisição. Autores, Michael Baygengen e Richard Leigh. Editora e Mago. Páginas, 331. Tratando de um assunto espinhoso e muito polêmico, os autores do livro se preocuparam e se ateram aos fatos. Analisando dados históricos e cruzando-os com diversas outras fontes, a Inquisição se apresenta como um farol, um guia, para entender o que realmente se deu na história e que, por vezes, tenta ser apagado ou descolado da atualidade, como se uma mesma instituição possuísse duas histórias, a oficial e a real. O cristianismo foi oficialmente legalizado no ano de 313 pelo imperador Constantino após o Édito de Milão. Com disputas internas e um longo período de transição e consolidação, a Igreja Católica chegou ao primeiro milênio fortalecida com apoio secular dos principais reinos da Europa e com a corrupção como parte importante de sua prática. É a partir desse momento que a Igreja colocou em ação uma caça aos hereges, o que na prática se tornou um dos maiores genocídios da história da humanidade. Durante os anos 1200, a Igreja se viu pressionada a tomar uma posição diante do aumento dos seguidores dos ritos pagãos, especialmente os cátaros na França. Assim, o Tribunal da Inquisição foi oficialmente inaugurado em 1234, em Toulouse, onde foram nomeados dois inquisidores oficiais. É interessante observar que as atividades deles, segundo a Bula Papal, deviam originalmente dirigir-se aos clérigos romanos que simpatizavam com os cátaros. Desde os seus primórdios, a Inquisição se configurou como um tribunal, havia uma denúncia de desvio de conduta religiosa e era o acusado que devia provar sua inocência. Contando com o apoio secular, os bispos inquisidores permitiam a tortura excessiva e exaustiva dos acusados durante dias ou semanas. No final, percebia-se que o acusado já estava condenado há muito tempo, e que a tortura servia apenas para que o condenado entregasse outros desviados. Devemos lembrar que o objetivo principal do julgamento e execução no Tribunal da Inquisição não era salvar a alma do acusado, mas alcançar o bem público e impor medo aos outros. Por isso, na Europa instalou-se um clima de medo. As pessoas valiam-se do aparato da Inquisição para acertar velhas contas, tirar vingança pessoal de vizinhos ou parentes, eliminar rivais nos negócios ou no comércio. Assim, mulheres solteiras, deficientes, prostitutas e rebeldes eram enviadas para a fogueira. Judeus também foram perseguidos, torturados e mortos, assim como os muçulmanos que restaram na Península Ibérica. Com a descoberta do Novo Mundo, até mesmo os índios sofreram com as perseguições. Com a Reforma Protestante, chegará a vez dos seguidores de Lutero e Calvino serem queimados vivos em praça pública. A Inquisição nada mais era do que a tentativa da Igreja de manter fiéis os seus seguidores através do medo. Com o passar do tempo, a Igreja passou a atacar também a disseminação de ideais livres e críticos à própria Igreja. Nos textos de Montesquieu, de De Roux e Voltaire, a outrora inatacável Igreja era não só repudiada, mas aberta, escandalosa e blasfemamente ridicularizada. Para a mortificação da hierarquia eclesiástica, Roma tornou-se uma espécie de piada permanente, objeto de impiedosa zombaria. Foi então criado um segundo instrumento de censura, o Index Librorum Proibitorum, que efetivamente negava aos católicos o acesso a material que Roma julgava inimigo, incluindo estudos históricos da maçonaria e da própria Inquisição. Para que não reste dúvida, apesar do Index ter sido abolido na década de 1960, o Tribunal do Santo Ofício existe até hoje, sob o nome de Congregação para a Doutrina da Fé. Na verdade, a congregação é o departamento individual mais poderoso do Vaticano. Seu presidente oficial é o Papa. É bom lembrar, no entanto, que a Igreja Católica, assim como todas as igrejas, é feita de homens que são falhos em sua essência. Igreja não é sinônimo de fé. Fé é o que compete inteiramente ao indivíduo e que não necessariamente precisa de uma igreja ou religião para se manifestar. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esse livro. Para mais resenhas como essa, acesse resumodelivro.net Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Resumo de Livro.